Os apaixonados por Domino e Canastra passaram a tarde se divertindo no Parque Juca Vieira durante a 10ª Festa da Paçoca. Nas mesas espalhadas pelo parque, muita concentração, mesmo ao som das músicas que embalavam as outras atividades da festa. A competição fez parte da programação da tarde cultural desta sexta-feira na Festa da Paçoca de Capão Alto.